A Camila Alivien, direto da Central do Tempo. Tá comigo aqui ao vivo, Camilinha? Tudo bem? Tudo bem. Um dia cinza, né? Pois é. Ah, mas a chuva deu uma paradinha agora. Sim, ela vai ficar assim indo e vindo pra dizer pra gente que tem um solzinho no horizonte. E precisava, né? Você tinha alertado também em relação à seca, né, Thiago? Sim, inclusive Alfredo Wagner já retraiu um pouco a situação do Rio e já temos São João Batista também com uma melhora leve, mas já é uma boa notícia. Vamos falando dessa terça-feira cinzenta, então, aqui no nosso estado. O motivo pra esse céu fechado é a atuação de algumas áreas de baixa pressão que estão estabelecidas aqui em Santa Catarina. Essas áreas de baixa pressão fazem com que a gente tenha essa forte presença de nuvens de chuva que deixa aqui as nossas imagens de satélite todas coloridas. E esse colorido aqui tem um motivo, uma ordem. Quanto tons mais quentes a gente observa, como essas manchas bem em vermelho, praticamente lá no Paraná, pegando a nossa divisa aqui com Santa Catarina, é onde os núcleos, os pontos de preocupação pra tempestades estão. A gente pode perceber que em toda a nossa área da Grande Florianópolis é mais o verde, o amarelo e o azul que aparecem sobre a nossa região. Isso significa que nós temos essa chuva, sim, constante, mas calma. Então, vamos ver essas nuvens de outro ângulo, como elas estão ao vivo nesse momento na capital. A gente percebe que realmente o céu tá muito cinzento, a camada de nuvens é densa, 19 graus nesse momento e a sensação costuma ser mais gelada em dias assim, porque o sol fica escondido e impede, então, que a gente tenha aqueles momentos pra se aquecer. E apesar, então, da gente ter essa cara fechada no céu hoje, eu tenho algumas projeções interessantes. A chuva pro estado não é muito grande. Eu trouxe, inclusive, das próximas 48 horas, o movimento que deve acontecer das nuvens de chuva. O degradê de cores é o mesmo que a gente viu nas imagens de satélite. Então, permanecendo nós aqui em verde e também azul, isso significa algo em torno entre 25 e 30 milímetros de chuva nas próximas 48 horas. Se a gente for pensar no montante do mês, é pouca chuva, porque a expectativa mensal pra Grande Florianópolis é de 170 milímetros. Pra amanhã, algumas aberturas no céu já vão começar a se ensaiar, principalmente porque essa baixa pressão que tá aqui, estabelecida sobre o nosso estado, deve se deslocar em direção ao mar. E o resultado é a gente ter uma limpeza lenta no céu. Por isso eu já digo, não se empolgue muito, porque realmente o fim das nuvens vem só durante a noite de amanhã. E as temperaturas na casa dos 20 graus. Floripa e governador Celso Ramos com a mesma mínima e a mesma máxima. Anitápolis, mínima de 14, máxima de 19, uma diferença de 1 grau entre elas. Para os próximos dias, o sol vai voltar a dar o ar da graça por aqui. Só que eu já aviso, essa visita é rapidíssima. Na quinta-feira, ele vem acompanhado de um aumento considerável nas temperaturas, fica até abafado. E aí, na sexta, já tem nuvem de chuva mais uma vez. Começa a aumentar a nebulosidade por conta da aproximação de uma frente fria, que já chega trazendo, então, essas pancadas de chuva de volta para o nosso estado durante a noite de sexta. E eu quero falar um pouquinho mais sobre essa chuva toda, essa instabilidade no tempo. Parece até que a gente está vivendo um período muito diferente, muito indeciso. E realmente, essa sensação é real e tem uma responsável. É a influência do fenômeno Laninha, que voltou a ganhar força e, quando ela está mais intensa, acende também o risco para eventos extremos aqui no nosso estado. Por isso, esse mês de setembro vai ser de monitoramento intenso lá na Defesa Civil. A Laninha, para você entender, é o fenômeno de resfriamento das águas do Pacífico. Essa faixa aqui azulona, que está bem no meio da nossa tela. Justamente na região da linha do Equador. E esse resfriamento aqui afeta todo mundo. Essa intensificação da Laninha nos últimos 30 dias é que está fazendo com que a gente tenha uma projeção, que ela continue até o fim do ano. E a gente tem esses períodos de extremos, tanto no inverno quanto no verão. Ou seja, a nossa montanha russa da central do tempo, por causa da Laninha, está operando. Obrigado, Camilinha. Ótima terça e até amanhã. Até amanhã. Obrigado, beijo.